Olá meu Brasil, pipoca dos cartões com mais um vídeo, o DM Card aprovando, pessoal, esse aplicativo aqui amarelinho, não tá pegando mais não, viu, olha só o azulzinho da conta, então quem não tem aí agora, atualiza o aplicativo e abre a conta aí digital da DM Card, esse aqui é o amarelinho, esse aqui dá pra ver o limite, esse aqui não dá mais, o de baixo né, esse aqui agora pessoal, tem que pedir limite pelo WhatsApp aqui ó, tem o Mastercard, tem o Farmaconde e tem também o Natuso aqui, 500 reais aprovado em 3 cartões da bandeira Mastercard, então esse aqui agora ó, tem que, ontem eu fui logar nele e não pegou mais né, então agora tem que ser esse aqui, DM, APP, conta e crédito e pix né, você aqui também pode pagar a fatura ou limite e voltar na hora, fala nisso pessoal, você que foi aprovado ontem no DM Card, vou mostrar aqui no WhatsApp, peraí, muita gente até cancelou o cartão ontem, porque disseram que tinha que comprar 3 vezes na loja, na farmácia, pra poder receber o cartão, mas não aqui ó, veja que chegou aqui o e-mail aí ó, parabéns seu cartão Mastercard, foi aprovado, DM Master, ótima notícia, seu melhor parceiro, seu melhor parceiro, em compra foi aprovado, então quem cancelou, a manteiga derreteu, Zé Alberto e Cício Rumão aí derreteu, os amafobados viu, é, cancelaram o cartão, sem saber se o cartão era Mastercard ou, ou sem bandeira, certo, que muitos aí foi aprovado sem bandeira também né, tem que comprar na farmácia, 3 compras aí na farmácia, pra poder receber o, mas aqui não, quem recebeu o e-mail, é Mastercard Brasil, vamos sentar o dedo, vamos sentar o dedo, pois é pessoal, agora o aplicativo é esse aqui viu, aquele laranja, não tá pegando mais não, então, e pra pedir limite, agora tem que ser no WhatsApp, 3 e 4 em 4 meses aí, é, conforme aí, o tanto que você gaste no aplicativo, certo pessoal, então baixa esse aplicativo, atualiza o cadastro, e entra aí com o seu cartão aí, na conta digital, DM Card, porque o amarelinho, agora ficou ruim, pra pedir aumento de limite aqui né pessoal, é, ficou difícil agora, fala também, vou falar também agora do cartão, é, da Carminha, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui, dá um pausa aqui, vamos falar da Carminha, é pessoal, também, que parou, parece que fecharam a torneirinha lá, não aprovou ninguém mais não né pessoal, mas também eu vou dizer viu, em 10 dias, em 10 dias, já passou já de 10 mil download aqui ó, quando eu fiz o primeiro vídeo, tava só em 200 download, não foi em 100, agora já vai em 10 mil download, logo chega em 100 mil aí, o cartão mais luxuoso né pessoal, só veja aí em cima ó, é pessoal, prepare-se para uma nova experiência de luxo, exclusividade, é, prepare-se para uma nova experiência de luxo, exclusividade, com o cartão Carminha Steff, você tem além de benefício exclusivo, solução de crédito e débito e conta digital, no único só cartão, ainda mais, com o app dos cartões Carminha Steff, você pode consultar e pagar a fatura, cadastrar a chave PIX, pagar a conta, transferir dinheiro e gastar muito mais, em referente pessoal, as anuidades do cartão que tá aparecendo, deixa eu dar um pausa aqui, em referente as anuidades, depende do fechamento da sua fatura né pessoal, tem muitas pessoas já aparecendo já anuidade, o valor de 3,99 e também vai aparecer aí o valor da, do envio do cartão que é 22,30, só apertar aqui em fatura, veja que ali o meu ainda não tá aparecendo, por que não tá aparecendo? porque a minha fatura só vai fechar no dia 3 do 5, se o seu já tá aparecendo é porque já fechou a fatura, quando fecha a fatura, aí fecha já com anuidade do cartão e também o valor do envio que é 22,30, né pessoal? é o primeiro meio aí o cartão da Carminha Steff e enche o papo, vou aperfeisa, por que 22,30 e ainda cobra anuidade aí de 3,99, até do cartão Carminha Steff, Elo, Elo Danquim, tá cobrando por enquanto, 13,99, eu acho por que, é por que tem a taxa do envio, eu acho que para o meio, atualiza aí, e quem nunca está 5k, vai pagar 50, é, valeu Brasil, até o próximo vídeo, confira o seu aplicativo DMCard aí, comenta aí se você recebeu esse e-mail, parabéns seu cartão Mastercard, foi aprovado, valeu Aurélia, lá de Portugal, tá chegando no Brasil em breve, né galera? parabéns aí, 12 cartões aprovados, ontem ela foi aprovada no Card, no da farmácia e hoje, no máximo, tem 4 cartões e 5 já, aí é só manteiga na venta, meu gato obrigado Brasil, um bom domingo, uma boa Páscoa para todo mundo, senta o dedo no like, compartilha, se inscreva, é seu José aqui de Carouro e região para todo o Brasil, mundo pipoca, 12 cartões, vamos para frente, porque atrás vem o que? gente querendo pegar a gente, valeu!